Um dia ouvi um jovem a pensar que podia se apresentar Hoje está aqui sempre a ditar seus vídeos e seus conteúdos pra vocês apreciar Ele pede pra vocês se inscrever no canal e vir acompanhar Esse magistral de vídeos, imagens esquecíveis que vem a imaginar Tudo que é possível a gente vai editar pra ficar bem legal Assim pra vocês se divertirem sempre mais uma vez Sou o criador, Léo SS, tô aqui agora, Dudu pra criar Sou inesquecível, tempo pra balar Aprendo rápido as coisas e boto pra agitar Nesse momento, agora eu tô criando Tentando fazer um funk revolando